A nossa Fabiola Rabo de Arraia, como eu estava dizendo, quando eu entrei aqui, me contou a história dessa menina, acorda Edu, dessa menina, esse Edu dorme, feriado, dia de semana normal, ele já dorme, imagina hoje. Aí, resumo, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a Fabiola me diz, ela quer ser juíza, Marcelo, eu digo, é mesmo? Ela quer ser juíza, porque ela acredita que os juízes no Brasil facilitam muito a vida do criminoso, eu digo, isso eu também não tenho dúvida, não, minha opinião também é essa. Eu digo, e aí? Ela disse, ela tem 15 anos, me conta a nossa Rabo de Arraia, com aquele seu jeito muito calmo, e ela diz o seguinte, ó, ela queria ir para uma balada, é mesmo? Eu digo, é. Eu digo, e aí? Não, a família deixou, era mais do que era pertinho de casa, ali num local próximo à Mogi das Cruzes, aqui, pertinho de São Paulo e tal, eu digo, é mesmo? É. Aí eu digo, e aí? Aí ele disse, a família deixou, e ela foi buscar um amigo. Ah, foi buscar um amigo? Foi. Uma amiga. Eu digo, e aí? Aí, quando elas foram atravessar a rua, pimba. E pimba o quê? Um motoqueiro foi e pegou as duas. Eu digo, e aí? O motoqueiro? O motoqueiro. O motoqueiro fugiu. Ele vai acabar preso. Mas isso nem a Fabiola sabia, a gente acabou de saber. Aí o que que ocorre? Eu digo, e aí? Marcela, a menina ficou no hospital e acabou morrendo, carregando. Olha que menina linda. Eu digo, mas Fabiola e o motoqueiro fugiu sem prestar socorro. Eu digo, eu não acredito. Põe a Fabiola lá na cidade. Júlia Eduarda dos Santos, de 15 anos, adolescente que sonhava em ser juíza. E já batalhava por isso. Muito estudiosa, comunicativa, extrovertida, cheia de muitos amigos. Nasceu aqui em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo. Júlia, com cinco anos, perdeu a mãe. Teve um baque, muito sofrimento, mas mesmo assim continuou firme e forte, sendo criada pelo pai e mais os dois irmãos. A irmã mais velha e o irmão de 16 anos. Ela era muito carinhosa, assim diz os parentes e amigos. Gostava de festa, gostava de se divertir, adorava dançar. E outra coisa que ela gostava muito de fazer era maquiagem. Tanto gostava de se maquiar, como também maquiava as amigas. Era algo que ela gostava muito de fazer. E um certo dia, chegou aqui, pediu do pai, estava com mais duas amigas, que queria ir para uma festa. E o pai deixou, porque no fim de semana era o único divertimento dela. Ele não tinha por que dizer não, porque era uma menina que ele confiava. Ela nunca deu problema para o pai. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca deu dor de cabeça. Por isso o pai não tinha nem por que dizer não. Confiava muito em Júlia. E assim foi, deixou. Não demorou uma hora para ele receber a notícia. A pior notícia da vida do seu João Gilberto. Ele recebeu um telefonema dizendo que a sua filha tinha acabado de ser atropelada. Ela não teve nenhuma fratura, não quebrou pena, não quebrou coisa. Ela teve simplesmente um traumatismo craniano. Tudo aconteceu em frente a essa casa noturna, que fica uma avenida movimentada aqui de Mogi das Cruzes. Gabriele e Júlia, acompanhado de mais uma amiga, estavam em uma festa que estava acontecendo aqui. E quem? A festa aconteceu, o motoqueiro pega. E de repente, quem é o motoqueiro? E como ele foi preso? Como? Você imagina, né, a Júlia mora com um pai, dois irmãos, imagina esse pai, né, e ela, ela que quer ser juíza, como eu disse, ela de 15 anos vai para uma festa, quando foi atravessar uma baladinha dessa de casa de show, com um amigo, o motoqueiro atropela, foge sem prestar socorro, foi preso, e depois do que eu contar como ele foi preso é de cair duro. E não socorre ninguém, a menina é levada para o hospital e morre, a Fabíola vai continuar nos contando. Bota a Fabíola na cidade. Júlia Eduarda dos Santos, de 15 anos, adolescente que sonhava em ser juíza. E já batalhava por isso. Muito estudiosa, comunicativa, extrovertida, cheia de muitos amigos. Nasceu aqui em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo. Júlia, com 5 anos, perdeu a mãe. Teve um baque, muito sofrimento, mas mesmo assim, continuou firme e forte, sendo criada pelo pai e mais os dois irmãos. A irmã mais velha e o irmão de 16 anos. Ela era muito carinhosa, assim diz os parentes e amigos. Gostava de festa, gostava de se divertir, adorava dançar. E outra coisa que ela gostava muito de fazer era maquiagem. Tanto gostava de se maquiar, como também maquiava as amigas. Era algo que ela gostava muito de fazer. E um certo dia, chegou aqui, pediu do pai, estava com mais duas amigas, que queria ir para uma festa. E o pai deixou, porque no fim de semana era o único divertimento dela. Ele não tinha por que dizer não, porque era uma menina que ele confiava. Ela nunca deu problema para o pai. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca deu dor de cabeça. Por isso o pai não tinha nem por que dizer não. Confiava muito em Júlia. E assim foi, deixou. Não demorou uma hora para ele receber a notícia. A pior notícia da vida do seu João Gilberto. Ele recebeu um telefonema dizendo que a sua filha tinha acabado de ser atropelada. Ela não teve nenhuma fratura, não quebrou perna, não quebrou coisa. Ela teve simplesmente um traumatismo craniano. Tudo aconteceu em frente a essa casa noturna, que fica uma avenida movimentada aqui de Mogi das Coisas. Gabriele e Júlia, acompanhadas de mais uma amiga, estavam em uma festa que estava acontecendo aqui. Na hora em que elas saíram para irem para a casa, que elas atravessaram a rua, duas foram atingidas em cheio por um motoqueiro que estava em alta velocidade. Júlia teve ferimentos gravíssimos. Já a Gabriele, escoriações, ferimentos leves, as duas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro aqui de Mogi das Cruz. Testemunhas afirmam que o motoqueiro, além de estar em alta velocidade, não voltou para socorrer as vítimas. Estava vindo um carro, ele deu passagem para a gente. Aí a gente foi atravessar, do nada surgiu aquela moto que estava correndo muito e foi fazer gracinha. Sabe quando joga a moto de canto assim para assustar as meninas? Eles fazem muito isso e ele foi tentar fazer isso. Foi na hora que pegou na perna da Gabriela e nessa que ela pegou a perna, ele não conseguiu controlar. Ele foi, acho que foi tentar frear e ele acelerou mais. Aí foi certinho na hora que pegou na Júlia. Aí ela foi arremessada para frente. Ela foi socorrida. Seu João Gilberto acompanhou a filha em todo momento no hospital. Ele disse que os funcionários, médicos tentaram de tudo para que a filha deles sobrevivesse. Mas eles não conseguiram. Parentes e amigos prestam a última homenagem à Júlia. Eles se abraçam, choram e tentam entender o que aconteceu. Difícil, né? A gente não espera isso nunca, né? O segmento da vida normal é eu ir e depois ela ir. Nunca ela ir na minha frente, né? Parentes e amigos tentam superar a dor. A família decidiu doar os órgãos de Júlia. O que fica agora na lembrança é o sorriso da menina que alegrava toda a família. A gente está suportando aí, né? Sabendo que graças a ela tem vidas salvas aí. O órgão dela foi de todo do lado. Sabe que ela está um pouquinho viva em alguns lugares aí, mas a dor é imensa. Gabriele, a amiga que também foi atingida, recebeu alta, está fora de perigo. No asfalto ainda dá para ver as manchas causadas pelo acidente nas vítimas. A amiga de Júlia, que não foi atingida, viu tudo. É testemunha do que aconteceu. E ela conseguiu há tempo anotar a placa da moto. Graças a essa informação, a polícia agora tem mais facilidade em chegar no culpado. Ele estava de capacete? Estava. Então se você não tivesse anotado a placa, seria bem difícil da polícia chegar até ele? Sim, seria bem mais difícil. A polícia já sabe que é o dono da moto, só não tem a confirmação se era ele que estava pilotando no dia do acidente. O delegado ficou sabendo que a qualquer momento, o motoqueiro que causou essa morte pode se apresentar com o advogado, já que saiu do flagrante. Como pai, não quero isso para ninguém. O que é a última imagem dela? Saindo de casa sorrindo para mim, conversando comigo na hora que elas e a amiga pediram para sair. É a última imagem que eu guardei no hospital do acidente, procuro não lembrar. E saber que ela está bem com a mãe dela. É isso que acontece, que a gente vai tentar viver assim, não é fácil. Mas vai ter que ser assim. Uma coisa que ela falava muito, que ela queria estar com a mãe dela, que ela pedia muito para Deus para estar com a mãe dela. Só que mesmo assim, eu acho que ela foi tão, por culpa de uma irresponsabilidade dele, ela foi tão nova, não deu tempo de aproveitar quase nada. Pois bem, o motoqueiro não tinha habilitação para conduzir uma motocicleta. Se apresentou à polícia, sabe por onde ele saiu? Pela porta da frente. Matou, não prestou assistência, não é habilitado para pilotar a moto e saiu pela porta da frente. E se alguém me disser que não é essa impunidade que também aumenta o tamanho dos crimes, o volume dos crimes, a quantidade dos crimes, se não me disser que não é, enlouqueceu. Porque não é possível alguém, tá? Levando uma moto, atropela duas pessoas, não para nem para olhar, foge. Não tem habilitação. Vai na delegacia e sai pela porta da frente. Agora a pergunta é, bota o pai, se esse pai não é um homem centrado, não é um homem que guarda no coração coisas boas, carrega a Deus. E se ele tem um desatino que pode ter e mata o motoqueiro? Aí não. Aí vai para a cadeia, vai ser um escândalo, se pôr presa em flagrante fica na cadeia, não é normal. E tem uma coisa que a reportagem não trabalha, que para mim é a história. É aqui. Imagina o que é você ser, perde a mulher, a esposa, ele sozinho carrega três filhos e de repente passam-se mais ou menos cinco anos e ele perde uma filha que por um acaso vivia dizendo que queria se reencontrar com a mãe. Ele só vai encontrar forças para seguir em frente porque ele tem dois filhos e ele tem que cuidar dos dois. Porque se amigo dele eu fosse, eu diria isso para ele. Eu diria, pensa nos seus dois filhos, porque mais do que nunca eles vão precisar de você. Essa é que é a verdadeira história dessa história. Porque não deve ser mole a pancada que esse homem sofreu. Estou certo ou estou errado, faraó? Está certo. O homem foi atingido por uma tragédia que ele tem uma cicatriz na alma. E esse motoqueiro responsável, ele transformou esse homem que você descreveu aí, Marcelo, um homem que tem uma mão masculina e uma mão feminina. Ele se torna de agora em diante pai e mãe, tudo ao mesmo tempo. E qualquer processo é absolutamente indiferente a essa circunstância. Mas esse homem agora é uma dupla figura, mãe e pai. Já era, né? Era antes. Agora então ele vai ter que encontrar força nos dois filhos para ele seguir em frente. Mas vamos em frente. Então, vamos lá.